Agora a gente fala de Elize Matsunaga, condenada e presa por matar e esquartejar o marido. Ela decidiu trabalhar como motorista de aplicativo numa cidade do interior paulista. A notícia pegou de surpresa principalmente os moradores de Franca, cidade onde ela mora desde quando começou a cumprir a pena em liberdade. Elize virou o centro de uma polêmica sobre a ressocialização de ex-presidiários. E é por isso que o Domingo Espetacular foi até lá. E ouviu com exclusividade passageiros que embarcaram no carro de Elize. O vendedor Júlio César ia para o trabalho e pediu um carro pelo aplicativo. Isadora também tinha um compromisso e usou o celular para chamar um carro. Nas duas corridas, a mesma motorista. Esse é o nome de solteira de Elize Matsunaga. A mulher condenada por matar o empresário Marcos Matsunaga, esquartejá-lo e esconder o corpo em malas. Esperava tudo, menos que ela fosse a motorista de aplicativo. O que Elize Matsunaga tem a dizer sobre a nova profissão? Tudo bem? A Elize está aí. Desde o começo do ano, os moradores de Franca, cidade de 370 mil habitantes no interior de São Paulo, estão convivendo com essa situação. Depois de passar 10 anos presa, Elize escolheu a cidade para viver. Ela conquistou o direito de cumprir o resto da pena em regime aberto. E aqui, para recomeçar a vida, passou a exercer uma atividade que tem gerado polêmica. Motorista de aplicativo. Eu reconheci pela foto, aí eu fui jogar o nome, porque o nome dela é de solteiro, fui jogar no Google e realmente eu vi que era ela. Mesmo surpreso, Júlio não hesitou em aceitar a corrida. Naquele momento que eu entrei dentro do carro, eu tive aquele momento de euforia muito grande, de falar, nossa, eu estou dentro do carro da Elize Matsunaga. O vendedor se lembra de cada detalhe da viagem. Ela estava de máscara, dentro da boca, para baixo no pescoço, e um óculos mais escuro, que no qual ela não direcionava diretamente, ela não virava a cara diretamente para mim. Ela estava com o cabelo curto, que estava preso. A corrida até o trabalho demorou menos de 10 minutos. Me cumprimentou, foi super educado. Ela falou assim, olá, Júlio, boa tarde. E foi uma conversa assim sobre mais meu carnaval, só aproveitei bastante. Júlio chegou ao destino sem qualquer queixa contra a motorista. Sempre calma e firme nas palavras e firme no trânsito também. Perto de alguns motoristas, eu acho que ela mostrou que realmente ela quer trabalhar e ela quer se reentregar à sociedade. Elize está com 42 anos. Ela é formada em Direito e tem cursos de Contabilidade e de Enfermagem. Foi condenada a quase 20 anos de prisão por esquartejar o marido Marcos Matsunaga, dono de uma empresa de alimentos com quem era casada e teve uma filha. Em 2012, ao descobrir que o marido tinha uma amante e planejava terminar o casamento, Elize pegou uma arma e atirou nele. Depois cortou o corpo em pedaços e colocou em malas. Levou tudo para uma área rural, perto de São Paulo. No julgamento, alegou ter agido sob forte emoção, porque era humilhada pelo marido e tinha medo de perder a guarda da filha. Elize passou 10 anos na cadeia. Lá participou de oficinas de artesanato e de corte e costura. Desde maio do ano passado, conseguiu o benefício de cumprir a pena em regime aberto. Ela montou um pequeno ateliê de roupas para animais de estimação. E para completar a renda, resolveu se arriscar como motorista de aplicativo. A empresa de transporte por aplicativo, na qual Elize se cadastrou para trabalhar como motorista, atua apenas aqui na região de Franca. Ela excluiu Matsunaga e usou o sobrenome de solteira para fazer o cadastro. Nós procuramos a empresa para saber como lida com a questão dos antecedentes criminais dos motoristas. Mas a direção preferiu se manifestar por meio de nota. A Maxin diz que não há lei municipal regulamentando o serviço de transporte por aplicativo, de modo a exigir que os motoristas apresentem certidão de antecedentes criminais. A empresa afirma apoiar a ressocialização do indivíduo e o direito ao trabalho previsto em Constituição Federal. Diz ainda que Elize Araújo Giacomini vem operando pela plataforma desde o início do ano, sem qualquer reclamação ou notificação sobre a sua conduta. Elize tem nota 4.8. Ela tem que ter uma ocupação lista e ela está obrigada a ter uma ocupação lista. Portanto, ao escolher um trabalho de motorista de aplicativo, na verdade, ela está cumprindo uma regra, porque senão ela perde o livramento condicional. Ela tem que comunicar periodicamente ao juiz qual é a sua ocupação. Encontramos outra passageira da nova motorista do interior de São Paulo. Ela dirigiu, fez o projeto dela. Ela não puxou papo com você? Não, não puxou papo comigo, ficou na dela, eu fiquei na minha também. Ao contrário de Júlio, Isadora só percebeu quem estava ao volante quando chegou ao destino. Só na hora que ela me virou assim mesmo, para me entregar o troco, que eu vi que realmente era ela. Ela também elogia a Elize como motorista. Ela me tratou super bem, não tem um porquê você entrar no carro dela e ficar com medo. Tanto Isadora como Júlio afirmam que repetiriam a corrida com Elize sem pensar duas vezes. Para que julgar a mulher? Porque ela está trabalhando no aplicativo. Não quer e não vai. Se eu chamar e vier ela, eu vou novamente. Nas ruas da cidade, a presença de Elize como motorista divide opiniões. Você pegaria o carro com a Elize? Sim, mas não deixaria minha filha, não. Ela pagou, cumpriu com a pena dela, quem sou eu, né? Ela cometeu um crime de hondo, né? Teve repercussão internacional, inclusive, né? E eu não acredito que ela esteja recuperada. Ela tem de ter uma segunda chance igual um monte de pessoas tem. Esse escritor especializado em biografias de acusados de crime de hondo se surpreendeu com a escolha de Elize. Eu acho ousado, principalmente por ela ser uma celebridade do crime. A maioria dos criminosos que eu pesquisei, eles tentam ficar no anonimato durante o cumprimento do regime aberto. Para tentar entender a ousadia, nós procuramos Elize, em Franca. Ela vive nesta casa, num bairro de classe média. Insistimos. Tentamos mais uma vez o interfone. Toquei várias vezes, ela mora na casa 1, mas ninguém atende. A defesa de Elize também não quis comentar a nova atividade dela. Este sociólogo faz um alerta importante sobre a ressocialização de ex-presidiários. Muitas vezes, um crime cometido, um erro cometido, ele não pode definir para sempre a vida daquela pessoa. Ou seja, rasgar a pessoa da sociedade, excluí-la do convívio social, do convívio de trabalho, do convívio cultural. Enfim, né? A gente não pode esquecer que, mesmo tendo cometido um crime, são pessoas aí que têm a sua cidadania e devem ser sê-la. É uma pessoa que está querendo reconstruir a vida dela, em vez das pessoas ficarem, assim, julgando, falando, ah, eu não entraria, eu não faria isso. Devia apoiar mais. Eu acho que ela precisa do recomeço dela e o passado, às vezes, ela não precisa mais morar nele. E aí Legenda Adriana Zanotto